Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui hoje nesta manhã com vocês. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar os organizadores, o Tiago Fraga, o Runei Miranda, por essa iniciativa tão importante de trazer esse evento do Fórum GD Nordeste para Pernambuco. Um evento que é importante para o setor e um setor que é tão relevante para o desenvolvimento econômico social do nosso Estado. No governo do Estado de Pernambuco, nós vemos a transição energética como uma grande oportunidade de gerar, de promover desenvolvimento econômico social sustentável para a nossa região, para o nosso Estado. E a geração distribuída é um exemplo claro de como isso funciona, de como isso é realidade. A gente acompanhou nos últimos anos uma verdadeira revolução na fonte solar. E a GD é protagonista nessa história. Atualmente, depois de um crescimento exponencial, a fonte solar representa 44 gigawatts de capacidade instalada na nossa matriz elétrica. Disso, 30 gigas são geração distribuída. algo que nem se conhecia há cerca de 10 anos atrás, hoje é a segunda fonte em representatividade da matriz elétrica nacional, a fonte solar. E a GD responde por 70% dessa participação da fonte solar na matriz elétrica nacional. Então, não tem como negar. A GD chegou para ficar e chegou para ter relevância no atendimento das necessidades energéticas da nossa sociedade. E o desenvolvimento social e econômico que é promovido pela GD demonstra como a transição energética é uma oportunidade para Pernambuco. Porque na cadeia produtiva da GD, Pernambuco está presente desde o início. Desde os projetistas, dos engenheiros, dos instaladores, até o consumidor final, que é beneficiado com a economia na sua conta de luz e com uma energia mais limpa e sustentável. Então, a geração distribuída já é um caso de sucesso dessa tese, desse argumento, dessa missão de trazer desenvolvimento social e econômico para o Estado por meio da transição energética. O Governo do Estado é, inclusive, usuário dessa solução. O Governo do Estado também é um dos que acredita nos projetos de GD. O exemplo que eu queria trazer para vocês é um projeto belíssimo de levar 600 poços artesianos e 400 desalinizadores para o interior do Estado, que serão atendidos com energia provida por projetos de geração distribuída fotovoltaica. Então, o que isso exemplifica? Como o Governo do Estado acredita na GD como uma forma de atender e superar desafios econômicos sociais, fazendo com que a GD seja o vetor para assegurar a segurança hídrica e energética ao mesmo tempo para o interior do Estado. Então, isso é uma aposta, é uma crença, é uma realidade. A GD veio para ficar e tem que ser respeitada como fonte e o setor econômico que está aqui representado faz muito bem ao Estado, os investidores que já são daqui do Estado, os investidores que não são e querem vir investir aqui. Então, temos um Estado aqui receptivo à fonte, a esses investidores, que a gente acredita no papel do Estado em promover um bom ambiente de negócios, está aberto a ouvir as preocupações e os desafios do setor privado. A Secretaria Executiva de Energia, a que eu tenho a honra de estar representando aqui como secretário, está com as portas abertas para o setor, já temos diálogo em alto nível com as entidades organizadas do setor de geração distribuída e seguiremos assim. Para fechar, queria desejar um bom evento para todos, uma boa feira, o governo do Estado acredita na Ponto GD e seguiremos juntos. Bons negócios, bom evento, obrigado a todos.